...foi colocado... Seja espectador, nós vamos suspender a atenção dessa audiência. Você continua a acompanhar pelo YouTube, no canal da Assembleia e também pelo nosso site www.lmg.gov.br. A partir de agora, a TV Assembleia transmite a reunião extraordinária de plenário. Hoje, os deputados têm na pauta o projeto 2442 de 2021, o que cria o Recomeça Minas. O Recomeça Minas é o plano da Assembleia para reerguer os setores mais atingidos pela pandemia no Estado. O programa propõe medidas de refinanciamento de impostos e o uso dos recursos para incentivar os setores que tiveram as maiores perdas até aqui. Vamos acompanhar. ...correspondência constante das mensagens 126 e 127 de 2021, encaminhando o projeto de lei 2657 de 2021 e os convênios que especifica, aprovados na 78ª reunião ordinária do CONFAS, respectivamente, e de ofícios. Isto posto, a Presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhes são encaminhados os projetos 2.562, 2.592, 2.615, 2.630, 2.632, 2.639, 2.640 e 2.643 a 2.645 de 2021. Os requerimentos 7.751 a 7.760 e 7.762 a 7.765 de 2021. E comunicação da Comissão de Agropecuária. Proferem discursos os deputados Coronel Sanda, a deputada Beatriz Serqueira, o deputado Bernardo Mucida, a deputada Ana Paula Siqueira, e os deputados Carlos Pimenta e o doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, no momento em que o presidente profere decisão, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do Projeto de Lei 2.545 de 2021 ao Projeto de Lei 2.544 de 2021, por guardarem semelhança entre si e da ciência da comunicação hoje apresentada. Nesse passo, suscitam questões de ordem os deputados Bartô, Cleitinho Azevedo e Coronel Henrique. Anunciada a votação do requerimento 8.97.2019, é o requerimento salvo emenda submetido à votação nominal, quando se constata a ocorrência de falha no sistema de votação, motivo pelo qual a presidência a torna sem efeito. Ato contínuo é o requerimento salvo emenda submetido à nova votação nominal e aprovado, após o que é submetido à votação nominal e aprovada a emenda número 1, ficando, portanto, aprovado o requerimento 8.97.2019, com a emenda número 1. A seguir, são submetidos à votação nominal e aprovados cada um, por sua vez, os requerimentos 1.446, 1.537, 2.321 e 2.019, este, com a emenda número 1. Anunciada a votação do requerimento 2.380, 2.019. Faz uso da palavra para encaminhar a votação, deputado Nuraldino Júnior, após o que é o requerimento submetido à votação nominal e aprovado. Na sequência, são submetidos à votação nominal e aprovados, cada um, por sua vez, os requerimentos 2.638, 2.782 e 2.957, 2.019 e 6.679, 2020, este com a emenda número 1. Isto posto, o presidente verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião. Convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 29, às 10 horas e às 18 horas. Nos termos dos editais de convocação e para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas. Anunciando a ordem do dia, levanta-se a reunião. Em discussão à ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovado. A presidência esclarece que essa reunião será realizada de forma remota, nos termos da deliberação da mesa número 2.762, modificada pela deliberação da mesa 2.763, ambas de 2021, observando-se as seguintes diretrizes. As deputadas e os deputados deverão usar exclusivamente a plataforma Cileges para registro de presença, inclusive para recomposição de coro. Os parlamentares poderão discutir a proposição constante na pauta, em fase de discussão, devendo, para tanto, efetuar a inscrição exclusivamente pela plataforma Cileges. As inscrições para discussão serão preservadas para as reuniões subsequentes até o encerramento da discussão. Para fazer a parte na discussão, os parlamentares devem se manifestar pelo chat online, escrevendo expressamente a parte. Os parlamentares poderão encaminhar a votação das proposições constantes na pauta, pelo prazo de 10 minutos, para tanto, devem se inscrever exclusivamente pela plataforma Cileges. Não será admitido a parte no encaminhamento da votação, nos termos do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 162 do Regimento Interno. A matéria será submetida à votação pela plataforma Cileges. Concluído o processo de votação, não será permitida a retificação de voto. Os parlamentares poderão fazer uso da palavra para a declaração de voto pelo prazo de 5 minutos, nos termos do artigo 254 do Regimento Interno, devendo se inscrever exclusivamente na plataforma Cileges. Será cancelada, nos termos do artigo 245 do Regimento Interno, a inscrição do deputado que chamado não estiver online no sistema de comunicação remota utilizado pela Assembleia. Neste caso, o deputado deverá se inscrever novamente, se ainda quiser fazer o uso da palavra. Havendo problemas técnicos ou perda de conexão, a presidência passará ao próximo parlamentar inscrito, e assim que o deputado voltar a se conectar, ele será chamado para continuar seu pronunciamento pelo tempo que lhe restar, desde que ainda não tenha sido encerrada a respectiva fase. Senhoras e senhores deputados, a mesa da Assembleia ressalta a necessidade do uso contínuo da máscara e solicita que a utilizem durante todo o período de permanência no plenário, inclusive quando fizerem uso da palavra. Nos termos de edital de convocação, e não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase, a presidência passa a segunda fase, da segunda parte da reunião, com apreciação da matéria constante na pauta. Votação em primeiro turno do projeto de lei de número 2.442, de 2021, do deputado Agostinho Patrus e outros, que institui o plano de regularização e incentivo para a retomada da atividade econômica no Estado de Minas Gerais, Recomeça Minas e da Outras Providências. A Comissão de Justiça conclui pela condicionalidade do projeto na forma do substitutivo 1, que apresentou. A Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, que apresentou. Emendado em plenário, voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2, com as emendas números 4, 5, 16 e 21, apresentadas em plenário, e com as emendas 33 e 34, e a subemenda número 1, a emenda número 9, que apresenta. E pela rejeição das emendas números 1 a 3, 6 a 8, 10 a 15, 17 a 20 e 22 a 32. Para, com a palavra, para encaminhar, deputado Duarte Bechir, que terá o prazo de 10 minutos para o seu encaminhamento. Por favor, deputado Duarte Bechir. Ok, senhor presidente, bom dia. Está me ouvindo bem, presidente? Bom dia, estamos te ouvindo bem. Bom dia. Ok. Senhor presidente, eu estou preocupado, porque o projeto é de uma grandeza que supera as nossas expectativas, porque vai trazer muito benefício, vai corrigir distorção. E a minha preocupação, eu externei a vossa excelência ontem, é quanto às pequenas e microempresas, que ficariam de fora se nós não impusermos uma emenda que elas possam ser beneficiadas com os benefícios dessa lei. O regime de tributação dessas micro e pequenas empresas não seriam alcançadas nos benefícios que a lei que nós estamos aprovando. Então, eu faço esse apelo à vossa excelência, aos demais pares, porque nessa nossa caminhada, nas audiências que fizemos virtuais, nós conseguimos captar a mensagem dos micro e pequenos empresários, que representam quase 80% da economia da geração de emprego e renda. Então, a emenda que nós colocamos, presidente, ao projeto de lei 2442, essa emenda, ela suprime o inciso 4º do parágrafo 9º do artigo 3º. E ela diz, a justificativa, é ser disso que a pequena e microempresa são, na sua quase totalidade, optantes pelo modelo de tributação denominado Simples Nacional, instituído pela Lei Complementar Federal nº 123, de 2006. No entanto, mercê do mecanismo que fixa sistema de incidência de tributação de forma unificada, que é, na hipótese da concessão de benefícios, anistias ou parcelamentos, impõe deliberação conjunta de todos os sujeitos com ativos dos tributos, o que elas não são, presidente. Então, essa emenda que a gente está colocando, eu a faço em nome da bancada do Sul de Minas, a audiência de Varginha, nós tivemos aí o presidente da Federa Minas participando, Campo Belo, os empresários, microempresários da nossa região pediram muito que eles tivessem oportunidade de serem contemplados com essa lei que vossa excelência apresentou. Não precisa mais aqui dizer da importância e reconhecer o valor de vossa excelência na ideia de contemplar Minas Gerais com essa lei. Já não é mais necessário, é uma unanimidade na nossa casa e os olhos dos mineiros também receberam com muita alegria essa proposição de vossa excelência. No entanto, nós precisamos ficar atentos, porque a ideia de vossa excelência, de recuperar os empregos, de trazer de volta o crédito, ela tem que ser de abrangência total. E os pequenos e microempresários, que representam 80%, ficariam de fora se nós não fizéssemos essa emenda. E por fim, presidente, falei ontem com vossa excelência, por ocasião da posse do deputado Arnaldo, eu quero aqui também cumprimentá-lo, porque é a primeira oportunidade que a gente tem de estar na TV Assembleia, eu quero saudar a volta do deputado Arnaldo Silva, dizer que ele tem uma grande responsabilidade na casa, porque vai representar os anseios do Triângulo e também do Luiz Humberto, que nos deixou. Mas com a sua capacidade, com o seu vigor e conhecimento, saberá muito bem fazer desse momento de grande para o Triângulo Mineiro. Então, presidente, eu peço a vossa excelência a apreciação dessa emenda, a inclusão no debate, e gostaria que, como o autor do projeto é a vossa excelência, vossa excelência não precisa nem colocar como emenda desse parlamentar, adiciona como um complemento do projeto, tendo em vista as audiências que nós fizemos, ouvimos os interessados, e isso vai contemplar 80% da economia de Minas Gerais representada através da micro e pequena empresa. Por último, presidente, terminando, falei também com vossa excelência ontem a respeito das multas dos proprietários de pequenas terras, especialmente do norte do Jequitinhonha. Olha, presidente, essas multas aconteceram simplesmente porque o Estado se omitia na liberação para que as pessoas pudessem tratar a terra, o que eles chamam de estoca ou limpeza. Como demorava cerca de cinco anos para concessão da licença para trabalhar a terra, essas áreas que já eram produzidas, onde eram plantadas, elas cresciam. E aí os proprietários, utilizando de materiais para limpeza, de estoca, cortavam aquele mato que já estava um pouco grande, a licença demorava cinco anos. Vinha o pessoal da lei e aplicava multas, muitas delas superior ao valor, presidente, do que vale o terreno. Então, nós estamos com a ideia de vossa excelência, contemplando as pequenas, médias, grandes empresas de Minas Gerais na recuperação dos empregos e da renda. Parabéns, presidente. É preciso, acima de tudo, inserir na ideia de vossa excelência as correções que se fazem necessárias. Portanto, parabéns vossa excelência, espero com a paciência, com a descendência, com o entusiasmo de vossa excelência, unir os esforços e a gente poder, então, contemplar os proprietários de terras aí do norte de Minas, do Vale de Jequitonha e de quase todas as Minas Gerais e também as pequenas e microempresas no bojo desse projeto que vossa excelência, conforme eu já disse, teve essa brilhante ideia de dar para Minas Gerais e para os mineiros. Um abraço, bom dia e espero, presidente, ser ouvido e contemplado nessa nossa posição. Muito obrigado, presidente, pela ordem. Com a palavra pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, é só fazer uma observação, um apelo à vossa excelência, para que os colegas deputados e deputadas que adentrem ao plenário possam cumprir o regimento interno de forma muito especial, presidente, quanto aos trajes aqui determinados pelo regimento, apenas para fazer essa solicitação à vossa excelência, a observação do regimento interno. Obrigado, presidente. É regimental, deputado Sargento Rodrigues. Os deputados devem trajar a vestimenta regimental. Passo a palavra para encaminhar a votação, deputado professor Cleiton. Por favor, com a palavra, para encaminhar a votação, deputado professor Cleiton. Bom dia, presidente, deputados e deputadas. Bom dia a todos os servidores da Assembleia, aqueles que nos acompanham pelos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Primeiro, antes da minha fala, eu queria corroborar, reforçar a fala do meu nobre colega, amigo, deputado Duarte Bixi, que foi exatamente o que nós ouvimos, presidente. Na audiência pública realizada em Varginha, então, acatar a emenda proposta pelo deputado Duarte Bixi é de grande importância, de grande valia, para contemplar ainda mais determinados setores produtivos que esperam muito pela aprovação desse projeto. Parabéns, deputado Duarte Bixi, por essa lembrança e por essa emenda. Quero também dizer, presidente, que o momento é muito favorável para a aprovação desse projeto na Assembleia. Eu fiz questão de lembrar que essa crise econômica, mesmo antes da pandemia, ela já era anunciada. Em 2019, o PIB brasileiro, ele teve um crescimento minúsculo de 1,1% e uma retração de 4,1%. Soma-se a isso o problema que assombra grande parte dos brasileiros e grande parte dos setores econômicos, que é essa retomada da inflação num curso lógico em toda a América Latina, até como desdobramento do que nós estamos vivendo. Também quero aqui reforçar o papel da Assembleia Legislativa, o papel da sua presidência, da sua liderança, que tem dado um exemplo positivo para todo o Brasil com a apresentação de projetos importantes e determinantes para que a situação de Minas Gerais hoje não estivesse ainda pior. Foram economizados recursos que auxiliaram no combate à pandemia, criados projetos nessa casa e votados, inclusive, de forma urgente durante o decorrer dessa crise sanitária que nós vivemos. Projetos que se voltaram totalmente para a preservação da vida, da saúde, das pessoas que vivem no estado de Minas Gerais. E agora, nós temos nessa manhã a honra de votarmos e, com certeza, aprovamos o Recomeça Minas. Hora também de olhar para frente, já que nós sabemos o que fazer. Uma iniciativa que eu considero histórica, porque, mesmo diante de todas as barreiras impostas por esse momento único da nossa história recente, nós conseguimos chegar, através dos meios remotos, aos quatro cantos do estado de Minas Gerais. As audiências públicas que foram realizadas deu a essa casa, deu a esses deputados, a noção do que o nosso povo está vivendo e do que determinados setores estão padecendo com relação a essa crise imposta exatamente exatamente por essa doença terrível que acometeu mais de quase 400 mil vidas, perdão. Então, nós sabemos o que é, nesse momento, ajudar a nossa população a recomeçar. É importante esclarecer que, via de regra, essa proposta, ela deveria partir do Poder Executivo. Mas, como nós temos um poder legislativo que tem se destacado entre todos os poderes nesses tempos que nós vivemos, a Assembleia tomou, então, essa iniciativa, dialogando também através da sua pessoa com o Poder Executivo para que nós chegássemos a esse texto no dia de hoje. Uma proposta que foi construída de forma muito democrática, ouvindo sugestões, enriquecendo o mesmo através do debate e tenho certeza que nós estamos ainda no primeiro turno e até a votação no segundo turno ainda deixaremos esse projeto mais eficiente ainda. Alguns pontos nessa proposta que nasceram de várias reuniões nos mostraram a dificuldade que os empresários e determinados setores que foram mais impactados com essa pandemia. Queremos auxiliá-los nesse momento para reabrirem os seus negócios, para terem oportunidade de recontratar as pessoas que foram demitidas e só faríamos isso oportunizando essas pessoas para realizar a quitação das suas dívidas algumas que chegam com desconto de 95%. Mas a minha fala nessa manhã além de retomar a importância desse projeto e dirigir a população de Minas para ela saber que não se trata de um projeto que nasceu da nossa cabeça mas que nasceu de uma série de discussões e de participação popular eu queria agradecer de uma forma muito especial ao doutor Elita Arquim nosso presidente da FFO e também relator do mesmo que acatou a minha emenda emenda 69 que acrescentou ao inciso terceiro do artigo 13 uma categoria que não poderia estar de fora categoria que nós chamamos de alimentação fora do lar um dos setores mais impactados nesse momento e para aqueles que nos assistem de repente essa expressão alimentação fora do lar ela não traz muito significado mas eu queria lembrar quais são aqueles que estarão contemplados nesse projeto quais são os setores considerados na categoria de alimentação fora do lar nós temos aqui microempreendedores individuais microempresas empresas de pequeno porte que atuam nesse serviço são bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebida cantinas com serviço de alimentação privativos fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para consumo domiciliar fornecimento de alimentos preparados preponderadamente para alimentação dos servidores de várias empresas lanchonetes casas de chá de sucos e similares restaurantes e similares serviços ambulantes de alimentação serviços de alimentação para eventos recepção e bufês esses setores foram atingidos porque além das despesas com funcionários com pagamentos de faturas altas de energia alguns inclusive não conseguiram honrar as despesas com energia tiveram aí suas geladeiras seus freezers desligados e assim essa emenda ela é incluída nesse projeto e por isso de coração eu agradeço porque a mesma foi acatada e essa assembleia teve a sensibilidade de colocar um setor tão importante e que vai diretamente ser impactado pelo Recomeça Minas A certeza que nós temos presidente é que o nome dado a esse projeto honra o seu objetivo queremos ajudar os setores produtivos afetados a reconstruírem a sua história a recomeçarem mesmo nesse tempo de pandemia porque nós sabemos que ele vai passar e no pós pandemia os desafios da reconstrução acontecerão com muita união e o povo de Minas pode contar com o grupo dos deputados que formam essa 19ª legislatura sob a sua liderança que Deus nos dê sabedoria que nos abençoe e que esse termo de recomeçar ele possa ser concretizado porque é isso que nós esperamos desse projeto muito obrigado muito obrigado deputado professor Clayton passamos agora a palavra ao deputado Raul Belen que vai encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos com a palavra deputado Raul Belen bom dia senhor presidente bom dia senhoras e senhores deputados público que nos assiste pela TV Assembleia assessores da casa eu quero inicialmente dizer da satisfação de nós podermos votar o projeto Recomeça Minas um projeto tão importante nesse momento difícil que todos nós estamos passando com a questão da pandemia e é importante através de propostas como essa do Recomeça Minas nós buscarmos soluções para retomar as atividades econômicas do nosso Estado e não só isso que nós possamos buscar condições mínimas de sobrevivência para os cidadãos mineiros já que essa pandemia tem trazido fome né as pessoas têm vivido momentos de grande dificuldade então esse projeto que teve a participação de todos os deputados que foi proposto aqui pelo presidente da casa que eu cumprimento né pelo grande trabalho que vem sendo realizado nós tivemos a oportunidade de ouvir as regiões ouvir os setores produtivos de Minas Gerais diversos segmentos no Triângulo Mineiro no Triângulo no Triângulo Norte no Triângulo Sul no Jequitinhonha no Sul de Minas na região central então é muito importante a Assembleia fazer esse papel né de dar voz à população e ninguém melhor do que o povo que está sentindo na pele né a essa essa esse maldito vírus que não só ceifa a vida das pessoas mas tem tirado as condições mínimas de sobrevivência do povo de Minas Gerais então eu fico extremamente feliz de fazer esse encaminhamento para que o nosso bloco o bloco que hoje senhor presidente tem o nome do nosso colega deputado Luiz Humberto Carneiro né o bloco sou Minas Gerais hoje numa homenagem muito justa bloco deputado Luiz Humberto Carneiro né um homem que todos nós admiramos muito somos privilegiados pela pelo tempo que tivemos de convívio com ele esse grande líder pacificador homem público de bem querido por todos nós e pelo povo mineiro é que infelizmente teve sua vida ceifada pela covid-19 mais um dos milhares de mortos que temos no Brasil é mas que o exemplo do Luiz Humberto né como homem público homem do diálogo homem de compreensão homem de sensibilidade né com os assuntos mais sensíveis ao povo especialmente o povo mais carente de Minas Gerais que esse exemplo possa estar no coração de cada um de nós e que sirva para nós de combustível e força para seguirmos adiante buscando soluções unindo o poder legislativo e o poder executivo para que não só né nós tenhamos essa aprovação hoje aqui do Recomeça Minas mas que ela possa ser cumprida né que as pessoas possam receber esse esse auxílio que será tão importante para as famílias de Minas Gerais então meu encaminhamento senhor presidente senhoras e senhores deputados é sim pela aprovação do projeto Recomeça Minas e cumprimento a todos da Assembleia de Minas cumprimento o povo de Minas Gerais que se manifestou através das reuniões regionais que tivemos por esse grande projeto e sigamos adiante com muita fé esperança e força para fazermos o melhor pelo povo mineiro muito obrigado senhor presidente muito obrigado deputado Raul Belém passamos a palavra agora ao deputado sargento Rodrigues para o encaminhamento da votação com a palavra deputado sargento Rodrigues senhor presidente senhoras e deputados senhoras e deputadas eu não havia falado deputado João Leite eu havia só pedido um colega deputado que estava trajando inadequadamente para se ausentar do plenário no momento que a reunião abriu foi apenas isso mas eu queria presidente também da mesma forma que alguns colegas já se manifestaram primeiro parabenizar o autor do projeto inicialmente o autor do projeto o deputado Agostinho Patrus presidente desta casa e que entendendo a grandiosidade da própria ideia dele da iniciativa dele deputado Carlos Henrique estendeu a todos nós a possibilidade de sermos coautores do PL 2442 de 2021 mais uma vez presidente eu gostaria que de agradecer o relator e os membros da comissão de fiscalização financeira e orçamentária por terem acatado duas emendas de nossa autoria e uma delas deputado Carlos Henrique nós tivemos a felicidade de pesquisar as normas do BACEN do Banco Central que regulam as atividades desse tipo de banco banco de fomento como é o caso do Banco de Desenvolvimento o BDMG em Minas Gerais para que pudesse estender as pessoas físicas deputado Raul Belém nós comentávamos ontem na sala com o presidente e o próprio presidente trouxe um percentual em torno de 40% ou seja nós estamos autorizando e reforçando na lei a necessidade deputado do presidente agostinho patroço eu só peço atenção de vossa excelência apenas um minutinho essa emenda presidente obviamente está lá em condições especiais mas é necessário é necessário é fundamental que o BDMG realmente presidente consiga fazer esse apoio esse empréstimo em condições especiais o próprio setor de eventos deputado Cleitinho eu vi que vossa excelência também é um dos autores vossa excelência Tito Torres Gustavo Mitre eu também convidei o pessoal do setor de eventos para participar do encontro aqui em Belo Horizonte e eles nos relataram que um terço do setor de eventos já quebrou está quebrado por que presidente porque os bares restaurantes ficaram aquele efeito sanfona a hora abre a hora fecha aqui em Belo Horizonte na metropolitana no estado e o setor de eventos setor de eventos fechou tem 13 meses que eles estão fechados porque o cidadão vai fazer um evento um show uma vai trazer uma banda vai trazer um DJ vai trazer ou seja uma série de de formas de produzir eventos ele tem lá 500 mil 2 mil 3 mil pessoas e com a pandemia isso ficou totalmente impossibilitado pelas normas de vigilância sanitárias impostas a todos nós algumas deputado cleitinho algumas absurdamente inconstitucionais rasgar a construção e jogar na lata de lixo como foi a própria edição da onda roxa do governo Romeu Zema rasgar a construção e jogar na lata de lixo mas o momento nós também já aportamos aqui projeto de resolução e estamos requerimentos cobrando do governo posicionamentos até porque talvez o governador Romeu Zema e os seus auxiliares não alertaram mas violação de direitos e garantias fundamentais por um governante no caso do próprio Romeu Zema com a onda roxa é motivo de impeachment do próprio governador quem conhece a lei 1079 barra 50 sabe o que eu estou falando você não pode restringir garantias fundamentais uma vez restringida por ato de algum governante cabe a ele sofrer inclusive o impeachment se alguém quiser agir o impeachment aqui ou qualquer cidadão na fora mas esse não é um assunto o assunto é presidente dizer que a emenda de número 21 possibilitou não só que as empresas quem tem CNPJ ou seja o setor empresarial todo ele de qualquer atividade econômica aqueles que tem CNPJ possam ir ao BDMG e buscar uma linha de crédito especial ou uma pessoa física porque essa que faltava no projeto de lei e as vezes o cidadão é autônomo ele é um marceneiro ele precisa comprar ferramentas ou ele mexe ou ele é vidraceiro ou ele tem uma série eu dei o exemplo ontem na comissão de uma salgadeira as vezes é uma pessoa que no meio do desespero da crise não tem dinheiro para abrir uma loja em frente a uma via pública uma via movimentada ela faz o salgada coxinho pastel empadinha dentro de casa e da forma que o projeto estava a pessoa física não poderia ir ao BDMG agora pode agora pode o que nós esperamos presidente Agostinho Patroso é que essa essa forma esse crédito especial seja realmente especial porque se o cidadão quebrou o deputado Cleitinho e o nome dele foi para o SPC Serasa como que vai socorrer como que vai ajudar porque fala olha a pandemia eu quebrei meu nome está negativado o estado é tem dívidas de ICMS tem dívida de taxa de incêndio tem dívida uma série de dívidas é no âmbito do estado como que eu vou conseguir esse empréstimo então tem que haver por parte do BDMG e é por isso presidente que eu faço aqui um apelo a vossa excelência não cometamos o erro de permitir que dispositivos do projeto de lei que praticamente se eu não estou equivocado os 77 deputados assinaram a gente remeta na forma de regulamento aquilo que não precisa porque nós vamos abrir uma brecha enorme e é ali que vem aquelas pessoas que ficam ali sentadinha no gabinete de um secretário um assessor muitas vezes frio técnico que não conhece a realidade do cidadão lá na porta da linha que quer fazer um regulamento restringindo e indo além daquilo que o legislador não permitiu o que nós chamamos presidente de exorbitar o poder da delegação legislativa então presidente estejamos atentos para corrigir eu apresentei as emendas porque o governador presidente por questão constitucional legal prevista no artigo 84 inciso 4 da constituição da república ele já tem a prerrogativa de regulamentar mas não somos nós que temos que ir lá escancarar na lei na forma de regulamento e aí Cleitinho como é que funciona isso o cara é assessor técnico da secretaria da fazenda na forma do regulamento aí ele começa a criar um punhado de empecilho ele começa a fazer um rol taxativo de exigências que aí aquilo que você queria atender eu queria atender o deputado João Leite os demais colegas o cara na porta da linha falou assim olha aqui a fazenda está pedindo isso o BDMG está pedindo isso como é que nós vamos fazer então nós não podemos permitir presidente que aquelas remissões na forma do regulamento continue porque a regulamentação será feita pelo governador ponto e acabou é competência dele mas à medida que a gente coloca isso escancara e aí vem sempre um querendo ser legislador não ser legislador que para ser legislador Cleitinho ele precisa submeter o crivo das urnas se ele não quer submeter o crivo das urnas não é a caneta dele solitária numa sala de ar-condicionado ouvindo apenas o engravatado dele que nasceu na zona sul que nunca pegou ônibus lotado que não que não sabe o que é uma vida numa periferia esse cara é o cara que vai lá e faz a regra então nós não podemos permitir estou aqui presidente fazendo alerta vossa excelência para que a nossa consultoria auxilie a comissão em segundo turno para retirar esse tipo de comando não existe negócio de na forma do regulamento deixa na lei o governador na hora de regulamentar ele fará a regulamentação mas não somos nós que temos que escancarar mais ainda a possibilidade deles inovarem no texto e exorbitar o poder da delegação legislativa parabéns ao conjunto de deputados e deputadas que trabalharam muito ouvindo as pessoas trazendo as demandas e ajudando a construir uma matéria melhor muito obrigado presidente muito obrigado deputado sargento Rodrigues passamos agora a palavra para encaminhar a votação ao deputado Carlos Pimenta com a palavra pelo prazo de 10 minutos deputado Carlos Pimenta bom dia presidente Agostinho bom dia senhores e senhoras deputadas e deputadas em primeiro lugar Agostinho eu vou fazer alguns breves comentários a respeito do projeto 2442 2442 eu queria muito cumprimentá-lo pela feliz iniciativa um feliz momento ao propor esse projeto porque até então o senhor sabe perfeitamente que todos os projetos que eram encaminhados para a Assembleia de Minas propondo algum tipo de benefício fiscal algum tipo de facilitador de pagamentos de débitos da sociedade do povo das empresas CPF CNPJ com o Estado esse projeto vinha encaixotado do poder executivo para o poder legislativo e aqui nós travávamos uma série de discussões muitos lobbies entravam pedindo para poder incluir uma determinada empresa para poder incluir isso incluir aquilo e o projeto ele era ele não era moldado na casa ele era votado muitas vezes sem uma discussão maior eivado de interesses pessoais de empresas de empresários enfim o projeto ele acabava se transformando até num grande Frank Stein ele propunha uma coisa e acabava levando órgãos e partes que não pertenciam ao projeto original o projeto que o Assembleia apresenta através do presidente Agostinho Patrus era um projeto que teve acima de tudo a oportunidade de uma discussão isso chama-se liberdade isso chama-se democracia foram inúmeras discussões que se travaram em todas as regiões de Minas Gerais cada região apresentando as suas peculiaridades os seus interesses e isso aí foi tomando forma de fora para dentro ou seja da sociedade para dentro da Assembleia de Minas e nós estamos hoje apresentando o projeto a coroa desse projeto foi a emenda que foi apresentada essa emenda ela proporciona ela permite que o governo de Minas o governo do estado com os recursos arrecadados eles possam criar essa essa bolsa eu não gosto muito desse termo de bolsa não essa ajuda uma feliz ajuda uma ajuda abençoada para as famílias de extrema pobreza aqui em Montes Claros Agostinho eu vou passar só a notícia do jornal de hoje o jornal de notícias mostrando que a extrema pobreza pode receber 500 500 reais e falando que o presidente da Assembleia Legislativa propõe benefícios voltados das famílias de baixa renda até agosto isso caiu como uma uma benção no meio das famílias a população o povo está passando fome mas é fome mesmo é fome de você ir na casa da pessoa e quando você chega lá dentro você não tem você nota você vê você dói o seu coração ao ver que aquela família muitas vezes com uma mãe dentro de casa o pai procurando um bico na rua procurando fazer um pequeno bico para trazer alguma coisa para estar dentro de casa as crianças ali mal mal comendo um arrozinho um arrozinho com feijão sobrevivendo de alguma ajuda por parte de organizações não governamentais por parte de alguém que tenha a sensibilidade de poder comprar uma cesta básica da igreja da igreja católica das igrejas evangélicas então nós estamos vivendo aí passando por esse momento aos tropeços o povo está passando fome é injusto que isso aconteça a gente está vendo aí a dificuldade que a população está passando e esse projeto ele faz com que Minas Gerais faz com que o governo de Minas ao arrecadar esses recursos possa repassar uma ínfima quantia desses recursos para que a população tenha acesso pelo menos a um pouco de dignidade através de uma alimentação é 500 reais que a pessoa vai poder comprar ali uma feirinha e engana-se aquele que fala que 500 reais é uma pequena ajuda não atualmente é uma grande ajuda com 500 reais você faz uma bela de uma feira você compra todos os gêneros alimentícios básicos você compra produtos de limpeza de casa de limpeza pessoal você compra o ovo para poder dar para os filhos compra o leite para poder dar para as crianças você tem um pouco mais de sabe de oportunidade de ajudar realmente quem está precisando na região na nossa região nós tivemos aqui a presença de pessoas ligadas ao meio rural a sociedade rural o sindicato rural eles vieram aqui e falaram da necessidade de se dar um apoio ao meio rural e parece que foi o Duarte Berchik que falou sabe dos impactos muitas vezes de fiscalizações rigorosíssimas que chegam lá de algum pequeno produtor rural que está ali plantando uma cultura de subsistência e aplica uma multa aqui e aplica uma multa lá está me fazendo lembrar a época do IEF da do de governos passados que o presidente Agostinho sabe muito bem disso que eles desciam com helicóptero em pequenos sítios de produtores rurais intimidando intimidando esses pequenos produtores rurais então nós queremos é um respeito para que os órgãos fiscalizadores o meio ambiente possa desburocratizar o meio ambiente isso pode ser contido nesse projeto são ações desse projeto que nós não vamos nós vamos comentar com mais detalhes mais em outra oportunidade mas eu queria dizer também que nós temos aqui na nossa região antigamente era uma secretaria secretaria de estado de desenvolvimento do norte e nordeste de Minas Gerais e essa secretaria ela foi ela acabou na reforma administrativa mas ficou o IDEN que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste hoje ele é presidido pelo Nilson Borges o norte mineiro da cidade de Bocaiúva e tem uma melhor equipe técnica possível para poder nos ajudar no combate à fome no combate no apoio aos pequenos produtores rurais agricultura de subsistência e o governador anunciou aqui o fim dos caminhões-pipas e a retomada da perfuração de poços artesianos e construção de pequenas barragens na zona rural pelo IDEN e é importante Agostinho que a gente lembra mais uma vez eu falei isso ontem através do pinga-fogo da Assembleia Legislativa de que o IDEN precisa ser fortalecido e só tem um jeito de fortalecer o IDEN é com recursos boa vontade não adianta anunciar que vai perfurar poços artesianos que vai fazer isso que vai fazer aquilo se não tiver a grana o din-din o dinheiro o recurso nós não vamos ver essa anúncia do governador sendo concretizada porque para perfurar um poço artesiano equipar um poço artesiano custa dinheiro fica em torno de 80 mil reais e o IDEN já tem o projeto piloto eu falava da cidade de Francisco do bom exemplo da comunidade de Buriti que está perfurado o poço artesiano e vai mudar todo aquele pequeno povoado isso tem que se estender a todos os distritos os povoados e precisa de dinheiro e para isso nós temos nós estamos dando a vara para o governador pensar para que ele possa dotar o IDEN de recursos é pena que eu não vou ter mais tempo de falar dos profissionais da área de evento o sargento Rodrigues foi muito feliz ao anunciar esse povo eles fazem um bem danado são pessoas preparadas são cantores são cantores já termino presidente que precisam retomar as atividades econômicas a abertura de um barzinho está ali o cantorzinho fica lá em cima cantando tranquilo não está contaminando ninguém por que não as áreas culturais precisam também ter o retorno então eu quero estou muito feliz em estar aqui hoje em dar o meu voto nesse projeto um projeto maravilhoso um projeto concebido com o intuito único e exclusivamente de poder trazer ajuda e foi coroado com essa emenda maravilhosa em que nós estamos propondo e dando condições de se criar esse pagamento desse benefício para as pessoas pobres que estão passando necessidades privações e passando fome muito obrigado e parabéns mais uma vez ao presidente da Assembleia de Minas Agostinho Patrícia muito obrigado deputado Carlos Pimenta pelas palavras vamos passar agora a palavra ao deputado Elito Arquínio relator do projeto na comissão de fiscalização financeira e orçamentária por favor com a palavra para encaminhar a votação deputado Elito Arquínio bom dia presidente bom dia demais deputados né é um prazer estar aqui nessa reunião para exatamente fazer um resumo muito breve por enquanto que é na segunda na votação do segundo turno a gente vai fazer uma síntese de tudo que aconteceu logicamente mas queria dizer aqui primeiramente parabenizar o nosso Agostinho Patrícia nosso presidente que instituiu e instituiu esse plano de regularização incentivo para a retomada das atividades econômicas regularização das dívidas incentivar a forma de pagamento para se Deus quiser né arrecadar um bilhão e meio a dois nesse primeiro ano mas para isso nós analisamos junto com a Constituição né todos as emendas que foram sendo elaboradas progressivamente né e às vezes até na última hora das reuniões e nós aplicamos a nossa visão sempre do princípio da razoabilidade para atender as demandas que surgiram principalmente através das emendas dos senhores deputados que tem trabalhado muito no sentido de compensar essa situação econômica e social no momento sobre a égide da nossa dessa pandemia que tem ceifar tantas vidas e ameaças ceifar mais mas o que eu quero dizer o que eu tenho que ter o equilíbrio é de cumprir também com a legislação que é muito complexa hieraricamente entre as próprias leis e aplicar sim aí o princípio constitucional das ações dos atos das disposições constitucionais transitórias que diz o seguinte temos que calcular o impacto de forma razoável não é isso é para perceber como é que nós vamos fazer de onde que encorre a renúncia de receita as alterações dessas leis para ver se viabiliza conforme o orçamento que foi votado no ano passado porque senão a gente inviabiliza e o nosso Agostinho Patruso uma hora ele com a sua inteligência com a sua vivacidade e com a sua competência para regular as coisas ele elaborou um projeto compatível né que poderia às vezes atender mais coisas mas por que nós temos que sempre analisar um projeto nós temos que atender aquilo que é da técnica o que é formal o que é um mérito e também muitas vezes até nós temos que abrir o coração e aplicar até dispositivos intraconstitucionais né para o mérito às vezes superar e provocar no 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 caso aí do executivo a compaixão dele para resolver isso porque às vezes ele tem uma pequena folga que está escondida não tem pensar em tudo eu tinha pensado nisso tudo e ouviu as 15 ou 16 regiões de Minas Gerais e ficou caracterizada a tônica dos pedidos do modo geral né linha de crédito as dificuldades mais variáveis possível mas sempre justificando a participação de micro pequenas empresas e aqueles que contribuem para o simples né então nós aplicamos tudo isso no sentido de atender a demanda dos senhores deputados que representam suas regiões e tem muita sede nessa hora de resolver o problema mas muitas vezes nós estamos fora da Constituição né e às vezes não é possível mas tem forma de fazer lei específica tem forma de buscar outras providências depois né desse passo que foi dado tão importante quero parabenizar o nosso presidente por essa emenda que veio coroar né que veio pelo menos trazer um sorriso daqueles que mais precisam isso é a minha visão também a minha visão eu já disse tudo que a gente olha aqui é com relação ao aspecto da pirâmide social com relação ao seu porte sua disponibilidade para viver né com o seu trabalho com certa dignidade que a gente vive buscando todo dia dignidade é constitucional e o ser humano tem direito à vida isso é mas a vida com dignidade né então tudo isso está no contexto do próprio projeto do Agostinho e ele abriu essa oportunidade para que todo povo de Minas Gerais todos os empresários em todas as variáveis pudessem pronunciar as suas necessidades e das necessidades surgem as leis nesse caso essa lei foi elaborada em cima de necessidade básica existencial e ainda falta pão isso que eu queria dizer mas enfim eu queria aqui responder lógico com esse princípio da razoabilidade e exatamente atender as variáveis do poder econômico que vai que vai ao alto e vai ao zero nessas nesse balanço aí a gente tem que pensar em ter uma inteligência também que vai interpretar a complexidade de tudo isso né do mérito tudo que está escrito que é o formal que às vezes não pode ser ultrapassado foi tudo pensado assim e foi muito importante a contribuição dos senhores deputados todos né com muita responsabilidade com muita sensibilidade quero parabenizar a minha comissão também né que a gente dirige que a gente divide o trabalho com todos né pela participação pelo empenho e a todos os deputados indistintamente não temos um corpo uma cabeça só nessa hora de síntese e queria aqui também é responder responder ou apenas é entendo que às vezes a gente tem que atender um caso ou outro mas a gente tem que colocar dentro dessa ótica de uma análise uma análise bastante profunda mas sobretudo humana né aí nós temos a luz do direito né aplicado as necessidades existenciais e emitiu um parecer humanista mas tem momento que não tem jeito então aquela emenda do deputado do artigo eu gostaria de responder o seguinte ela foi rejeitada essa que ele reclamou das pequenas empresas é que o CONFAS é literal ao fazer a proibição de concessão de benefícios para as empresas do simples porque esses já tem um regulamento próprio estipulado pela lei federal existe um movimento da secretaria de fazenda do estado para pedir ao CONFAS que tal disposição dispositivo seja suprimido mas até haver a liberação do CONFAS não se pode acartar essa pretensão sobre aquele que contribui com o simples o empresário do simples agora o pequeno e o médio já foi atendido e pode prejudicar aqueles benefícios que o simples já tem direito agora gostaria de ler para a gente também dizer que está envasado em uma coisa formal e é proibido então na reunião do CONFAS de 21 de 2021 ela diz o seguinte que no inciso quarto não se aplica aos débitos regularmente declarado pela contribuinte optante pelo regime especial unificado da arrecadação de tributos e contribuições instituído pela lei complementar número 123 de 14 de dezembro de 2006 devidos pelos micas empresas e empresas de pequeno porte o simples nacional então e simples nacional então é por isso mas se tiver uma brecha ou aguardando essa próxima reunião do CONFAS a última foi no dia 21 que determinou essa em janeiro quem sabe né que o CONFAS ele também regula tudo isso exatamente para que seja possível alterar as leis um pedido da parte do tributo né e a gente é poder ter uma forma de caminhar com o orçamento e segundo só para terminar também a reclamação em relação a multa ambiental multa ambiental não é tributo então foi difícil de aceitar mas se nós encontrarmos um mecanismo eu estou sempre à disposição para construir junto com todos vocês como tem algum destino aceitar aquilo que for possível e possa melhorar mesmo de todos quero parabenizar a todos e agradecer por me ouvir neste momento obrigado muito obrigado deputado Elita Arquini parabenizando vossa excelência pelo brilhante trabalho à frente da relatoria do projeto de lei 2442 de 2021 vamos agora passar a palavra ao deputado Alencar da Silveira Júnior para encaminhar a votação pelo prazo de 10 minutos deputado Alencar da Silveira Júnior deputado nós não estamos ah ok primeiro senhor presidente para agradecer e parabenizar vossa excelência vossa excelência quando mostra para essa casa aqui e nós estamos no caminho certo e o governo de Minas é está no caminho certo também mas igual o Barrichello atrasado senhor presidente nós vamos lembrar que daqui a pouco nós vamos ter o nosso governador falando que o projeto foi também é porque eu eu que que coloquei eu que estou ajudando eu que tive a ideia nada disso senhor presidente nós começamos inicialmente com a combate ao coronavírus a primeira assembleia do Brasil a tomar as convidências nós fizemos todas as ajudas nós mostramos para o governo que a gente podia devolver recurso e a economia de vossa excelência já pelo segundo ano e esse ano com 80 milhões nós temos que tirar o chapéu e agora vem a gente começar a reconstruir Minas Gerais mas eu não poderia deixar de colocar algumas preocupações senhor presidente preocupações que tenho com relação por exemplo a o IPVA dos veículos que não estão pagos e o governo teve o jeito dele senhor presidente falou ele teve foragem de falar que eu estou atendendo depois que a assembleia fez tudo depois que nós brigamos depois que nós falamos o governador conseguiu falar que não estava prendendo o carro porque foi iniciativa dele não a iniciativa foi da assembleia e nós vamos ter eu estou antecipando e vou mostrando para a vossa excelência e para todos os deputados nós vamos ter um problema muito sério a partir do fim da pandemia agora que nós votamos a prorrogação dele e a partir de julho aonde a partir de julho senhor presidente chega agosto todos os veículos que estão com o IPVA atrasado vão fazer fila para ser preso e para isso não acontecer senhor presidente neste projeto eu acho que a gente já tinha que estar a condição daqueles que estão com o IPVA atrasado estão com o seu IPVA preso já iniciar a partir de agora um parcelamento até o final do ano o pagamento desse IPVA fazer aqui agora senhor presidente pedir para os pátios devolverem devolverem os veículos que estão presos recebendo um desconto de 90% porque olha aqui todo mundo está perdendo nessa hora o Brasil está perdendo todos os empresários estão perdendo e o dono do pátio vai continuar ganhando senhor presidente não é justo eu tenho alguns imóveis de aluguel e os meus aluguéis por exemplo eu estou dando 60% de desconto porque o pessoal não tem condição de pagar porque está tudo parado e agora os donos de pátio não querem dar desconto então nós temos que colocar na lei agora senhor presidente eu fiz uma emenda com o deputado Eli Tarquinho e estou mandando agora já nessa hora para Minas voltar a crescer nós fazemos um parcelamento com o fim dos juros e a devolução dos pátios eu conversava muito com o deputado Gustavo Santana e ele me ajudou ou melhor e ele eu ajudei nós fizemos um projeto dessa natureza mas entendo que já que a gente está mexendo com isso agora senhor presidente o mais justo é a gente colocar isso agora numa lei única dando esse parcelamento tirando o cobrança dos impostos e a liberação dos carros que estão presos retidos nesses partes rebote não vai ter jeito senhor presidente porque a pessoa já pagou o rebote já pagou o rebote então não vai ter jeito então essa é uma das ponderações que eu quero falar fazer nesta fala nossa agora e tenho certeza que faço as minhas palavras e palavras também do deputado Gustavo Santana porque nós estamos nesse trabalho juntos para que a gente não tenha a cobrança dos juros correção monetária e o parcelamento desses impostos senhor presidente eu vou na oportunidade também quando eu lembro para vossa excelência que nós devolvemos 80 milhões para os cofres públicos vossa excelência fez o cheque da assembleia e a assembleia vossa excelência em nome dos 77 deputados devolveu para o governador quero saber do governador o seguinte o que foi feito estou fazendo um requerimento senhor presidente solicitando e peço a aprovação do mesmo quanto foi gasto de publicidade o governo estadual gastou de publicidade nos últimos um ano e dois meses da pandemia desde a pandemia quanto se gastou de publicidade e quais foram os órgãos que receberam esses valores nada mais justo que a opinião pública saber quanto é gasto de publicidade porque esse dinheiro da publicidade de repente poderia ser aplicado nas vacinas na saúde na cesta básica o governo fez publicidade do governo em horário nobre por exemplo na rede globo de televisão eu estava acompanhando o fantástico no último domingo e estou vendo e estou vendo o governo de minas anunciar no fantástico senhor presidente quanto as cestas básicas pode comprar o governo para matar a fome do povo com um anúncio simples anúncio no fantástico senhor presidente é senhor presidente um programa em rede nacional quanto é que fica um anúncio desse então eu gostaria de saber do governo quanto se gastou quanto ele deixou de investir na população no ser humano para investir na publicidade a publicidade podia esperar agora porque se eu sou dono de empresa de televisão eu ia falar gente eu preciso ajudar nessa hora o povo eu não posso receber recurso de órgão público porque o órgão público está na hora de ajudar está na hora o órgão público senhor presidente de aprovar uma emenda de minha autoria aqui que dá um auxílio emergencial para os comerciantes vossa excelência está fazendo um belo trabalho passando para a população carente nós temos também que fazer para os comerciantes e eu não estou pedindo dinheiro para o comerciante não eu estou pedindo um vale senhor presidente o governo daria para os empreendedores um vale emergencial de 3 a 5 mil reais com esse vale emergencial senhor presidente e nós tínhamos que aprovar isso aqui na assembleia com esse vale ele iria pagar a sua luz a sua água ele iria pagar os seus impostos com o vale não precisa dar dinheiro para o governo o governo não precisa dar dinheiro para a população o empresário o empreendedor ele precisa dar a condição de sobrevivência porque é mais importante que gerar emprego nessa hora senhor presidente é manter os empregos que aí estão mais importante do que gerar emprego senhor presidente é manter os empregos que estão porque estão todos sendo indo embora nós estamos perdendo esse governo nesse final de pronunciamento agora senhor presidente eu gostaria de fazer mais um apelo ao DENIT para que a gente possa voltar aos radares olha o que acontece tiraram os radares todos da 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 estrada que faz é Alphaville até Ouro Preto os acidentes que estão acontecendo para finalizar senhor presidente faço esse apelo faço esse pedido ao DENIT que volte esses radares que cobre de quem ganhou a licitação que coloque com urgência porque Itabirito pede socorro nessa hora na 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 rodovia que ele passa porque carros estão causando acidente passando com alta velocidade não poderia também de agradecer uma solicitação que fizemos que está sendo atendida pela semig que é a iluminação da parte da parte que 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 passa por Itabirito da BR com o pagamento da prefeitura eu sempre lembrar isso e agora está sendo e para finalizar senhor presidente pedir juízo para minha assada de Belo Horizonte o prefeito Calil está com os bares fechados a partir de quatro horas senhor presidente cinco horas e Nova Lima continua aberta a farra continua em Nova Lima o prefeito de Nova Lima tem que pensar não adianta só Belo Horizonte fazer e deixar no Belvedere ali tudo aberto bares abertos e o coronavírus ali é o único lugar do Brasil que não tem coronavírus porque a farra continua e olha aqui não adianta ter uma rega na Belo Horizonte e não ter rega em Nova Lima senhor presidente ali é um bairro de Belo Horizonte muito obrigado Deus continue nos protegendo e para o senhor meus parabéns vossa excelência está de parabéns pelo trabalho pela ideia pela conduta que faz nesta casa muito obrigado deputado Alencar da Silveira Júnior passamos agora a palavra ao deputado Zé Reis para encaminhar a votação pelo prazo de dez minutos deputado Zé Reis em seguida passaremos a palavra ao deputado Arley Santiago e passaremos a votação solicito aos deputados que já se posicionem no silégio temos somente mais dois parlamentares para usar a palavra com a palavra deputado Zé Reis seu presidente nessa oportunidade de cumprimentar os colegas e todos que nos assistem nessa hora especial é parabenizar a vossa excelência parabenizar pela condução parabenizar pela iniciativa o estadista efetivamente o parlamentar presidente do parlamento mineiro que enxerga além do nosso tempo parabéns mais uma vez pela iniciativa desse projeto de lei pela iniciativa junto a comissão de assuntos financeiros do nosso presidente Lidarquino ora é relator muito preciso e pontual nas suas colocações e aqui destaco a oportunidade destaco a presteza de poder ouvir os quatro cantos como o velho ditado diz do estado de Minas Gerais e especialmente o norte de Minas nós que ouvimos várias classes juntamente com a Blancada do Norte e aqui trago em especial as emendas colocadas pela associação de municípios da área mineira da Sudene por meio do seu presidente Nilsim que naquela oportunidade colocou dentre elas e o relator pela sabedoria acatou essa emenda apresentada pela bancada do norte comigo encabeçando e dentre elas está a desoneração total das contas de energia dos prédios públicos pois sabemos se estamos em recessão os municípios da sua grande maioria especial norte de Minas sobrevive de arrecadação de FPM que é o repasse federal e de ICMS que é o repasse estadual com a crise automaticamente os repasses diminuem e nós estamos vendo já assistimos no passado municípios terem energia da própria prefeitura sendo cortadas essa desoneração ajudará e muito da mesma forma o aceite da nossa proposta de emenda um desconto de 50% da energia para as micros e pequenas empresas da área da Sudene porque nós temos a IDN o IDN a Sudene e o Semiário todos eles indicadores de índices de pobreza de subdesenvolvimento e isso o relator acatou com muita sapiência essa desoneração de 50% para micros e pequenas empresas na área do IDN e isso é de suma importância da mesma forma na mesma linha nós que temos um projeto de lei solicitando a desoneração na compra dos equipamentos de proteção individual nós que sabemos uma caixa de máscara que compramos com o valor onde estamos comprando três quatro vezes mais caros e isso o nosso relator acatou a nossa proposta propiciando é claro que ainda a emenda foi a desoneração do ICMS de energia para a produção quando nós pretendíamos chegar até a venda a aquisição a compra desses equipamentos mas já é um avanço extraordinário especialmente para os produtores de todos os estados de Minas Gerais que competem com produtos da China de outros países essa desoneração lá na conta de energia e isso é de suma importância destaco a participação do nosso amigo deputado Virgílio Guimarães quando trabalhou arduamente juntamente com a bancada do norte para os descontos de 50% da energia de micro e pequenas empresas e por fim ou seja o projeto que iniciou com vossa senhoria que nos permitiu como coagultores atendendo a caixa produtora dos micros e pequenos produtores dos pequenos empresários atendendo a classe produtiva atendendo a quem sofre com os impactos da energia cara atendendo da mesma forma numa última oportunidade que o senhor apresentou a emenda de um vale de uma ajuda aos que estão na extrema pobreza eu destaco aqui um último ponto delicado sabemos mas que aqui foi bem aportado pelo nosso deputado Duarte Bechir pelo nosso deputado Carlos Pimenta do Sertão que é a questão ambiental nós sabemos que no passado teve uma festa de multa uma indústria chegou a ser até qualificada como indústria da multa e hoje nós estamos vendo esses produtores sendo taxados como criminosos sendo taxados com sendo processados efetivamente e muito e muitas vezes e muitas vezes colocando colocando em risco a produção da região e aqui eu cito o exemplo do município do município de Chapada Gaúcha um dos maiores produtores e temos lá produtores que hoje querem irrigar mesmo como incentivo do governo no projeto de irrigação ou seja um dos problemas é o financeiro e hoje nós temos aqui uma proposta do Ministério da Agricultura juntamente com o Banco do Nordeste que é um dos maiores financiadores propondo incentivo para irrigação mas as licenças que tinham naquela época que originou em multa originou em embargos automaticamente não consegue a estrutura de irrigante o benefício de irrigante e automaticamente esse produtor fica inviável a essa produção então senhor presidente encarecidamente deixo aqui essa atenção a esse pedido deixo aqui o nosso pedido ao nosso relator para que possamos fazer esse destaque no projeto de lei que é de suma importância para recomeçar efetivamente a economia e a estruturação da geração de emprego e renda e dar oportunidade para a classe produtora a efetivamente voltar a produzir e ter os seus ganhos porque sabemos que teve um avanço mas um avanço que é uma venda internacional muito dos nossos produtos taxado em dólar que teve um aumento mas em compensação os produtos de insumos os produtos de fertilizantes também teve um aumento extraordinário e o produtor pagando o preço dessa confusão internacional e ainda na dificuldade ambiental então essas multas já existentes teríamos condição de permitir um refis para que pudesse efetivamente esses produtores dormirem tranquilos poderem trabalhar como produtor de comida poder efetivamente trabalhar como produtor de recursos de geração de riqueza geração de renda e especialmente para nós norte-mineiros que muitas vezes temos a licença para fazer a barragem para fazer a licença para fazer o armazenamento da água da chuva mas não temos a licença para poder irrigar não temos a licença para tirar essa mesma água que o produtor fez o armazenamento muito contraditório então essa oportunidade de emendas e aqui a ideia do arte-bexia assino com todas as lendas para que possamos nesse segundo turno incluir um refis das multas ambientais que está acontecendo cada dia um dia uma situação nova agora nos apareceu a chamada área de proteção extrema que foi colocado sem qualquer portaria sem qualquer lei específica voltada por esse parlamento atingindo regiões produtoras como Montalfânia Januária Minha Terra e tantas outras criada inclusive uma outra muito pior que a região especial de produção sobrecaindo nas áreas de reserva legal nas áreas de proteção que ultrapassa 30, 40% de reserva das propriedades a chamada especial atingindo praticamente todo o projeto de irrigação de Jaiba o maior projeto de irrigação da América Latina ou seja dificultando licença dificultando os benefícios de financiamento junto ao Banco do Nordeste o maior fomentador do nosso norte de Minas já com o BDMG pouco ou quase nada aplica em nosso sertão automaticamente dificultando a comunicação junto a CEMIG para a ligação seja de uma bomba que seja de uma dificuldade pelas imposições legais da própria ANEL enfim eu acho que é um momento oportuno deixo aqui nesse pedido e não menos importante o projeto de lei número 2.508 2.021 que é a abertura de crédito suplementar deixo aqui o nosso pedido já que temos grandes investimentos nesse acordo da Vale lá no norte de Minas e é de suma importância que esses recursos cheguem na ponta cheguem na vida dos cidadãos mais uma vez presidente parabéns pela forma dinâmica que vem conduzindo a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais e da mesma forma o nosso querido relator dedicado esse homem visionário Elita Arquínio que pôde acatar nossas emendas mas essa questão ambiental por ser um cipuau efetivamente nas três lações deixo aqui o nosso pedido reiterando a fala do nosso querido deputado dedicado Duarte Bichet forte abraço e parabéns a todos muito obrigado deputado Zé Reis vamos passar a palavra agora ao deputado Arley Santiago o último inscrito para encaminhamento da votação com a palavra pelo prazo de 10 minutos deputado Arley Santiago caro presidente parabéns pelas boas ideias pelo Recomeça Minas a gente tem certeza que esse programa vai ajudar em muito aí os mineiros sem sombra de dúvida a primeira questão que eu queria estar colocando não sei se o doutor Elita Arquínio está ouvindo agora quando ele fala que multa ambiental não é tributo mas se por acaso a gente deixar a autorização no projeto legislativo a gente depois tem que quebrar a cabeça com o governo de Minas para ver como é que eles vão fazer porque tem fazenda que faz 300 mil reais 200 e eles meteram a multa nem de um milhão não vai pagar não vai pagar nunca vai ter que ter uma ação para pegar a fazenda tomar a fazenda do coitado do pequeno produtor e aí depois terá que receber pela venda da fazenda que vai em leilão daqui 10 ou 20 anos uma quantia que será muito menor às vezes 10 20 muito obrigado deputado arlei santiago foi a multa então se a gente tivesse se a assessoria legislativa colocasse para a gente a possibilidade né o governo de Minas pudesse resolver depois seria muito bom a outra questão presidente é parabenizar todos os deputados por essa grande por esse grande apoio ao projeto parece que estamos com um problema com a conexão do deputado arlei santiago essa sua ideia dos 500 reais ela foi excepcional vai ajudar realmente muita gente e para terminar que nós vamos votar favoravelmente ao projeto e a maioria das emendas nós estávamos agora vendo a CPI da saúde muito bem conduzida pelo João Vitor pelo Cássio pelos membros lá e a cada hora que a gente está vendo nós estamos vendo como é que a saúde de Minas Gerais estava sendo gerenciada uma verdadeira casa de mãe Joana um chefe de gabinete que mandava responder respondia para nós deputados como se nada estivesse acontecendo se a gente estivesse lutando para alguma coisa para ele lá no ar condicionado dele vacinando quem estava em home office e querendo esconder as coisas ainda aquilo está sendo uma constante lá na secretaria nós temos que ver quem são os responsáveis porque a maioria dos funcionários realmente é muito boa ela é muito boa trabalha muito mas a gestão ela estava realmente muito ruim e tem melhorado muito pouco porque ainda tem algumas peças que não estão se encaixando que não querem ouvir ninguém que acha que sabem tudo e o pior levam para o governo Zema para a secretaria de governo situações em que começa a flertar com a corrupção situação situações muito ruins mudando as regras do jogo e nós achamos que isso não é bom para um governo que diz que quer não estar perto da corrupção então senhor presidente encerro aqui vamos votar favoravelmente muito obrigado muito obrigado deputado Arley Santiago solicito as deputadas e deputados que acessem a plataforma do Cileges para o início da votação a votação será feita portanto como disse aqui pelo processo nominal através da plataforma Cileges solicita a todas as deputadas que acessem a plataforma para o início da votação a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal por meio da plataforma Cileges votamos agora o substitutivo número 2 salvo emendas e subemenda em votação e subemenda e subemenda e subemenda E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação do substitutivo número 2, salvo emendas e subemendas. Solicito a todos que acessem a plataforma do Cilégio para a segunda chamada. Em votação. Deputados votam em primeiro turno o substitutivo número 2 ao projeto de lei 2.442 de 2021, o que cria o Recomeça Minas, o plano da Assembleia para reerguer os setores mais atingidos pela pandemia no Estado. Deputados então votam o texto proposto pela Comissão de Fiscalização Financeira, que contém aperfeiçoamentos visando a constitucionalidade, sugestão da Comissão de Justiça e também sugestões vindas dos encontros regionais. Foram 16 no total. Uma delas, por exemplo, é a autorização para que o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, possa oferecer linhas de crédito em condições especiais a setores mais atingidos pela pandemia e também isenta ICMS a cesta básica, o que deve durar até 90 dias após o término de vigência do atual estado de calamidade pública no Estado. Vamos acompanhar o resultado em instantes e as emendas serão votadas na sequência. A presidência... Abre lá para ele. Presidente, estava aí mais um grupo de deputados ali atrás e todos nós tivemos problema com cilégios. A gente teve que fechar e abrir os cilégios. Então, pode ser que tenha algum colega que deixou de votar, são poucos que deixaram de votar, mas pode ter enfrentado o mesmo, que foi meio que generalizado ali atrás. Sim. Se pudesse constatar... Relata aqui também o deputado Antônio Carlos Arantes, que não conseguiu fazer a votação, registra o voto sim. Muito obrigado, presidente. O deputado Antônio Carlos Arantes, deputado Raul Belém, também não conseguiu votar, registra o voto sim. E teremos também a possibilidade da votação do segundo turno do projeto, mas votaram sim 70 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não nem em branco, portanto, está aprovado o substitutivo número 2, salvo emendas e subemendas. Com a aprovação do substitutivo número 2, ficam prejudicados o substitutivo número 1 e o projeto original. Vamos agora à votação das emendas nº 4, 5, 16, 21, 33 e 34 e a subemenda nº 1, a emenda nº 9, comparecer pela aprovação. Em votação. Com a aprovação. 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 A presidência registra também o voto sim do deputado Fernando Pacheco na votação anterior, portanto, 71 deputados votaram sim. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, comparecer pela aprovação. Em votação. Deputados já aprovaram o projeto 2.442 de 2021, o que cria o Recomeça Minas, o plano da Assembleia para reerguer os setores mais atingidos pela pandemia no Estado e agora votam as emendas. No geral, o texto traz uma série de benefícios fiscais que serão compensadas pelas medidas que devem facilitar o pagamento de dívidas e que, portanto, trarão um aumento de arrecadação. Então, por um lado, a gente tem redução de impostos propostos por várias emendas para vários setores específicos e, pelo outro, também temos medidas que vão facilitar o pagamento de dívidas que já existiam e outras que poderiam vir caso não houvesse uma ajuda para o pagamento, essa ajuda que vem, então, com o programa Recomeça Minas. O plano prevê, por exemplo, o refinanciamento desses impostos, ou seja, são novas medidas de parcelamento que vão ajudar os setores produtivos a estar em dia com o Estado e, ao mesmo tempo, ter um recurso para a retomada da economia. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 72, senhoras e senhores deputados, não houve voto não nem branco, portanto, estão aprovadas as emendas nº 4, 5, 16, 21, 33 e 34 e a subemenda nº 1, a emenda nº 9. Com a aprovação da subemenda nº 1, a emenda nº 9, fica prejudicada a respectiva emenda. Em votação, as emendas nº 1, a 3, 6, a 8, 10, a 15, 17, a 20 e 22, a 32, comparecer pela rejeição. Em votação. Os deputados que desejam acompanhar o relator, ou seja, rejeitar as emendas, devem votar não. Os deputados que desejam aprovar as emendas, votam sim. Deputados que desejam rejeitá-las, votam não. Deputados que desejam aprová-las, votam sim. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação das emendas, com o parecer do relator pela rejeição. Quem quer acompanhar o relator, vota não. Quem não quer, vota sim. Em votação. Os deputados votam neste momento o parecer de emendas. Já foram aprovadas as emendas. Na maioria trouxeram redução de alíquotas, de ICMS para a energia elétrica, também de gás, cesta básica, que fazem parte do projeto Recomeça Minas, medida para ajudar os setores mais atingidos pela pandemia a retomar o crescimento no Estado. Agora os deputados votam. As emendas que têm parecer pela rejeição, o parecer do deputado Elita Arquini, foi apresentado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. De maneira geral, essas emendas que têm esse parecer pela rejeição não estavam de acordo com a Constituição do Estado, ou seja, eram inconstitucionais, por isso tem o parecer pela rejeição, e ainda poderiam trazer impactos financeiros não justificáveis para o Estado. Por isso, o Elita Arquini, o deputado Elita Arquini, o relator, fez o parecer pela rejeição. Os deputados votam neste momento. A gente acompanha os resultados. Votaram sim, 14 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 54 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, estão rejeitadas as emendas. Regisse o problema nos cilégios. O voto sim do deputado Inácio Franco e do deputado Arnaldo Silva, além do deputado Fernando Pacheco, ao projeto e também as emendas comparecer pela aprovação. Portanto, votaram sim ao projeto, 75 senhoras e senhores deputados. Além do deputado Eli Grilo, registra o voto sim, portanto, 76 deputadas e deputados votam sim. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 1016 de 2019 do governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a alienar os imóveis que especifica e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno, com as emendas números 1 a 3 que apresentam. Em discussão o projeto, não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal por meio da plataforma dos cilégios. Em votação o projeto, salvo emendas. Em votação. 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 Obrigado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados agora votam um projeto 1016 de 2019, projeto de autoria do governador do estado e que autoriza o poder executivo a alienar os imóveis, alguns imóveis que ele traz, os imóveis especificados. Isso acontece porque toda vez que o estado precisa transferir a titularidade de um bem público, ainda que para... Então, continuando a explicação, isso acontece porque toda vez que o estado precisa transferir a titularidade de algum bem público, ainda que seja para outro ente da federação, somente pode fazer com autorização da Assembleia Legislativa. Por isso, os deputados agora votam este projeto. Vamos acompanhar o resultado em instantes. Votaram sim 70 senhoras e senhores deputados, votaram não duas senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto está aprovado o projeto. Salve, emendas. Em votação, as emendas, números 1 a 3, comparecer pela aprovação. Em votação. Em votação. E aí A presidência vai proceder à segunda chamada de votação, solicita às deputadas e deputados que insistam no processo de votação. Nós já verificamos que existe um problema na comunicação entre os aparelhos celulares e a casa. Vamos passar à segunda chamada. Aqueles deputados que não conseguirem votar, nós iremos registrar os votos. Segunda chamada de votação. Em votação. Quero lembrar aos deputados que nós estamos votando as emendas números 1 a 3 com parecer pela aprovação. Como explicou o presidente da Assembleia, o deputado Agostinho Patruso, PV, os deputados votam agora as emendas ao projeto de lei 1016 de 2019 de autoria do governador do estado, que autoriza o poder executivo a alienar os imóveis que especifica. São 74 espalhados por diferentes regiões e cidades de Minas Gerais, a grande maioria em zoneamento urbano. São imóveis que hoje pertencem ao Departamento de Edificações e Estados de Rodagem de Minas Gerais, o DER. E eles poderão, conforme o interesse do estado ou do órgão, ser objeto de venda, doação em pagamento, permuta, etc. Esse projeto já foi aprovado. As emendas de 1 a 3 que os deputados votam neste momento, são emendas que corrigem redação. Vamos acompanhar o resultado. Votaram sim 66 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado, portanto, estão aprovadas as emendas nº 1 a 3. Registro o voto. O deputado Douglas Melo, votando favorável ao projeto e também às emendas. Carlos Pimenta, também votando sim pelo projeto e também pelas emendas. Rafael Martins, 2442. Sim, já registramos o voto sim dele pelo substitutivo e também voto sim pelas emendas que foram comparecer pela aprovação e não pelas emendas comparecer pela rejeição. Deputado Rafael Martins. Vamos passar agora a declaração de voto com a palavra pelo prazo de cinco minutos para a declaração de voto. Deputado Guilherme da Cunha. Por favor, para a declaração de voto, deputado Guilherme da Cunha. Muito bom dia, seu presidente. Bom dia aos colegas e também a toda a população que nos acompanha pela internet, pela TV Assembleia. Sou presente, gostaria primeiramente de parabenizar pela iniciativa do projeto e pela velocidade com que ele vem tramitando, mostrando a capacidade do parlamento de dar as respostas que a população tanto precisa dentro do tempo que é adequado para uma boa discussão. Senhor presidente, gostaria aqui na declaração de voto de fazer mais um apelo do que propriamente uma explicação sobre as razões do meu sim, elas são bastante evidentes. O apelo é pela emenda número 1901, que eu apresentei, juntamente com a deputada Laura Serrano, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para conceder prazo de 180 dias para os contribuintes que recolhem o ICMS na modalidade de substituição tributária para pagarem os tributos. E por que é tão importante esse prazo? A substituição tributária determina que o contribuinte, o lojista, o comerciante, que está muito afetado, ele tem que pagar o ICMS antes de fazer a venda do produto final. Ele paga o ICMS na hora que ele adquire o produto para repor o estoque dele. As pessoas já estão sem capital, já estão passando dificuldade. Forçá-las a pagar o imposto antes de realizarem a venda e terem capacidade de fazer o giro do caixa é algo que pode prejudicá-las enormemente. Por essa razão, a gente apresentou a proposta de concessão do prazo. E é importante salientar que isso não geraria prejuízos de renúncia de receita ao Estado. Não prejudicaria que o Estado tivesse capacidade, por exemplo, de investir no serviço de saúde, porque o imposto seria recolhido ainda dentro desse exercício fiscal, ainda dentro desse ano, com o prazo que estava sendo estabelecido na emenda. Infelizmente, a emenda foi rejeitada na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no parecer do relator. Mas eu reapresentarei a emenda fazendo modificações necessárias ao texto para que não tenhamos óbvios regimentais. E peço, encarecidamente, a vossa excelência, ao deputado Elitar Pino, relator na Comissão de Fiscalização Financeira, e a todos os demais colegas que nos apoiem nessa medida, que tenham essa sensibilidade com o comerciante, que precisa repor o seu estoque e não tem condição de antecipar imposto para o Estado nesse momento. que a gente possa fazer uma discussão mais detalhada dessa emenda, fazer ajustes e, porventura, os colegas entenderem que é necessário, mas que a gente, ao final, aprove. Para dar a essas pessoas a oportunidade de voltarem às suas atividades, realizarem suas vendas e, só então, pagarem o imposto devido pelas vendas realizadas, ao invés de terem que antecipar o Estado. Seu presidente, conversei longamente com a CDL, com a Associação Comercial de Minas Gerais, as entidades apoiam essa medida, pedem por ela e eu considero que seria bastante importante se pudéssemos reabrir a discussão sobre esse assunto agora, em segundo turno, ainda há tempo de repararmos essa questão tão importante para todos aqueles que trabalham com comércio, que precisam de um alívio nesse momento e não têm condição de antecipar os impostos. A emenda era 1901, será reapresentada com um novo texto, peço desde já o apoio de V. Exª, o apoio também do deputado Editar Quini, de todos os membros da FFO e, claro, de todos os colegas em plenário. Muito obrigado e aguardo ansiosamente para que possamos trabalhar não apenas esse, mas todos os outros projetos essenciais para a Minas Gerais. Muito obrigado, deputado Guilherme da Cunha. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a reunião ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Fica desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas e convocada a reunião extraordinária para amanhã às 9 horas da manhã. Lembro aos deputados e os deputados, amanhã, 9 horas da manhã, reunião extraordinária. Levanta-se a reunião. Nós acompanhamos a reunião extraordinária de plenário com a votação em primeiro turno do projeto 2.450... 1.450...